A Prefeitura de Campo Morão vai manter o piso de enfermagem a partir de janeiro, independente de decisão federal. Vamos conversar então com o Sérgio Henrique dos Santos, Secretário Municipal de Saúde. Uma decisão do Prefeito Taulio Tezel, né Sérgio? Exatamente, Laudelino. Ontem a gente teve uma conversa, apresentamos ao Prefeito Taulio Tezel essa proposta de mantermos o piso da enfermagem independente de decisão federal, seja do governo ou do STF. E o Prefeito prontamente atendeu a solicitação, inclusive apoiou muito e já andou com os trâmites, considerando que a gente já estava com isso previsto no orçamento. Então, anunciamos ontem essa decisão do município de Campo Morão, que vai beneficiar vários servidores públicos municipais. Isso inclui os profissionais seletistas, os PSS, que são processos seletivos simplificados, também os estatutários. Então, isso é um avanço. Acredito que somos uma das primeiras cidades do Paraná a tomar essa decisão. Acredito que isso também vai acontecer com outros municípios, mas Campo Morão tomando a frente e valorizando o profissional de enfermagem, que a gente sabe que não existe saúde sem a enfermagem. Claro que o médico, ele tem a sua necessidade e ele é muito importante no serviço, mas os enfermeiros, o auxiliar de enfermagem, são os que tocam, gerenciam, principalmente a assistência aos pacientes. Então, isso é uma forma do município reconhecer esses profissionais. Só lembrando que há pouco tempo o município já reajustou o salário dos profissionais seletistas. Nesse caso, não só da enfermagem, mas todos os seletistas em Campo Morão, num percentual considerável. A auxiliar de enfermagem mesmo teve um reajuste já há pouco tempo atrás de aproximadamente 50% em seus vencimentos. O município também aumentou a insalubridade dos profissionais que estão no atendimento, na assistência às pessoas de 20% para 40% e também concedeu o vale-alimento a 100% dos servidores públicos, então incluindo também os profissionais de enfermagem. Então, são vários benefícios já concedidos anteriormente a esses profissionais e agora, claro, o piso também, que é uma luta da classe que a gente entende como válida. Sérgio, quando saiu a decisão federal, os profissionais ficaram muito preocupados, né? É que é uma luta muito grande desse conselho de classe, o Corém, dos profissionais ali, porque existe uma discrepância entre salários. O município de Campo Morão já tinha uma remuneração próxima até ao piso definido pelo governo federal. Então, tem uma luta para que seja uma remuneração igual a nível de Brasil. E quando teve essa suspensão pelo STF, a gente viu que os profissionais ficaram desmotivados, né? Porque era uma luta muito antiga. A questão do STF diz respeito principalmente à questão de falta de indicação de fonte de receita do governo federal. A gente entende também que, sem essa indicação de fonte do governo federal, os hospitais não vão conseguir ajustar o piso. Isso levaria a demissões, levaria a fechamento de serviço. Então, tem uma lógica por trás disso também, porque o governo federal precisa indicar de onde virá as receitas para que todos os hospitais, clínicas, possam reajustar e pagar o piso salarial. Como o nosso já estava no nosso radar para a previsão orçamentária para o ano que vem, a gente consegue manter com recursos próprios esse piso da enfermagem aqui para os servidores públicos municipais. E esperamos que muito em breve o governo federal indique essa fonte de receita, como será complementado as tabelas SUS, por exemplo, para que os prestadores, o Hospital Santa Casa, SISNOR, outros prestadores do Instituto do RIM, vários outros que também têm profissionais de enfermagem, possam também remunerar melhor, através do piso da enfermagem, seus profissionais, sem comprometer o seu quadro de funcionários, tem que ter que mandar ninguém embora, tem que ter que diminuir atendimento ou mesmo fechar um serviço. Então, é uma luta, a gente apoia essa luta, tanto que a gente já se manifestou a isso, concedendo o piso da enfermagem a partir de janeiro, conforme previa a lei. Legenda Adriana Zanotto